Olá meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a preparação de uma maquiagem completa Utilizando só produto da Ruby Rose Em sua grande maioria, novidades, produtos de lançamentos Alguns deles eu nem usei ainda, vou testar aqui junto com vocês Inclusive vocês já estão conferindo o resultado final dessa maquiagem Recentemente eu recebi esses produtinhos de lançamento Daí que eu acabei juntando pra poder usar tudo num vídeo só Agradeço a Ruby Rose mais uma vez Fico muito feliz com esse carinho, com a atenção futuro da beleza Mas ainda saber que vocês também ficam felizes com essa oportunidade que eu tenho de poder testar algumas coisas Então tem muita coisa bacana pra conferir aqui hoje E pra quem não sabe, quem é seguidora do Turro da Beleza Tem desconto no site da Ruby Rose colocando o código hashtag turro da beleza Qualquer produto que você comprar, você ganha 5% de desconto Já falei demais, então sim, bora lá conferir essas novidades e a atuação de cada produto Eles lançaram 10 pincéis para olhos e mais 5 opções de pincéis faciais Juntando com as 6 opções que eu já tinha mostrado anteriormente pra vocês Vou deixar linkado o vídeo aqui, o qual eu mostro cada pincelzinho Dessas últimas vezes, eles lançaram mais 21 opções de pincéis E nos meus cálculos, a Ruby Rose agora conta com 42 opções de pincéis de maquiagem É muito pincel Nesse vídeo vocês vão conferir só o produto da marca Então eu vou começar com o primer Vou aplicar aqui aquela versão de primer hidratante deles Esse branquinho foi um dos primeiros lançados Gente, eu não planejei nenhuma maquiagem pra hoje Vamos ver o que vai sair aqui Desses 5 que eles lançaram, tem um pincel de base que se chama 3D HD Kabuki É um pincel bem diferente, ele tem esse corte aqui Meio indefinido Tem o bico aqui no topo E segundo informações da marca, é um pincel de base Vou tentar espalhar com ele Tá bom, que essa base é bem pesada Vamos ver como que a gente espalha a base Eu tô usando ele assim, tá? Na vertical, não tô usando assim na horizontal não Tô gostando dele pra encaixar nessas áreas aqui, ó Estão vendo, ó? Direitinho na área do corretivo Aplicando essa base não precisa nem de corretivo, né? Meu Deus Aqui perto da sobrancelha, bacana Eu canso de borrar a sobrancelha quando ela já tá pronta, como agora Quando eu vi esse pincel, eu achei que não ia dar certo Não ia espalhar bem a base Eu já tava pensando em usá-lo só com corretivo Já que ele tem esse topozinho, esses cortes nas laterais E encaixaria perfeitamente nessa área do corretivo Porém, testando ele agora e dessa forma, como eu falei com vocês Bem na vertical, assim como esse corte Eu achei que espalhou super bem Nas partes mais delicadas Ele se comportou bem, assim como na sobrancelha Aqui perto do nariz Porque eu percebi que a base entra em contato logo no topo E o resto das cerdas meio que vai ilustrando O produto vai espalhando melhor Corretivo, vou usar o líquido Aquele da linha Naked Skin A cobertura desse corretivo é um pouquinho mais suave E ela é diferente daquele corretivo que eu prefiro Um corretivo mais iluminado Esse daqui Fica mais próximo do meu tom de pele E eu vou espalhar com o pincelzinho F79 E aqui vem dizendo que é o pincelzinho pra corretivo Eu particularmente não sou um pincel de espalhar corretivo com esses pincelzinhos não Seria um ótimo pincel pra iluminar Porém, vamos seguir a risca que tá dizendo aqui Ó Espalhar assim com o pincel eu acho que tira mais do que coloca Vou aplicar um pouquinho de pó com o mesmo pincel Porque pra isso sim eu acho que ele vai agir melhor Eu vou usar esse pózinho amarelinho da palhetinha Perfect Me Porque eu estou sem pó Minha mãe estava querendo um pó Aí eu fui e dei minha palhetinha de pó pra ela dar o meu rose E eu fiquei só com esse pózinho amarelo Mas tá bom Vou selar aqui o corretivo Ver se dá uma iluminada Porque como eu disse pra vocês Corretivo é mais próximo do meu tom de pele Ó Ficou bem mate aqui a área do corretivo E deu uma leve iluminada Tem um pincelzinho de contorno Aqui vem dizendo Extreme Structure Contour Um contorno estruturamente extremo Alguma coisa do tipo Mas pelo tamanho do pincel Eu me levo a crer que seja pra fazer contorno nas áreas menores Vou tentar fazer aqui também Mas eu acho que vai ficar muito marcado Eu vou fazer o contorno com a palhetinha também lançamento Que eles enviaram anteriormente Aqui vem dizendo É Palheta Highlight Bare Skin 6 em 1 São essas palhetinhas pequenas e bem compactas São seis cores dentro dessa palhetinha E segundo a marca Podem ser usadas misturadas ou individualmente Como contorno ou como bronze São quatro opções Aqui eu só estou com três Porque eu mudei pra minha mãe também Que ela queria E era o número quatro Que era o tom mais escuro Um tom mais intenso A pigmentação delas é bem suave É pra aquele contorno mais leve Hoje eu vou usar a número três Vocês podem ver Tem uma mescla bem bacana De tons mais claros Mais escuros Cintilante Elas tem um cheirinho perfumadinho Ficou bem marcado Também peguei mais o escuro Aí eu venho com a esponjinha assim Dando batidinhas Pra deixar Um pouco mais leve Até que deu né Só não dá pra esfumar muito bem Porque ele fica mais fininho Então desse lado eu fiz o contorno Com a opção número três Da Highlight Bare Skin Desse outro lado eu vou fazer o contorno Com a paletinha Beach Bunny Já utilizei em alguns tutoriais E mostrei pra vocês Ela é uma paletinha dois em um Com a proposta de iluminador E bronzeador Esses dois tons aqui São bronzeadores Tons opacos E essas quatro São iluminadores Então tem uma mescla De champanhe Cintilante Pérola Eu vou fazer o contorno desse lado Com o pincel F25 Que foi um dos primeiros Que eles lançaram E é o meu favorito Pra fazer contorno Até pra aplicar dois Pegar esse último tom aqui Esparar ela um bocado E olha a diferença E olha como é mais fácil Fazer contorno Com esse daqui Quando é maior Vou esfumar esse aqui também Agora a gente vai pra parte do blush E eu tô aqui com a Angel Spark E ela tem cinco tons de blush E um iluminador Um iluminador bem cintilante Com fundo mais dourado E as outras cinco tonalidades São blushes opacos Textura bem macia Dá uma esfarelada Porém é só a gente tirar o excesso Pra não depositar tanto Pra não marcar E as minhas cores favoritas É essa daqui Que é um rosa mais bronze E essa pela última Que não é um rosa É um rosa meio alaranjado Desses novos pincéis Veio o F10 Aqui vem dizendo Que é um pincel de pó e blush Ele é um pincelzinho Bem achatado Aqueles pincéis mais fofinhos Não Mas vamos aqui testar Vou misturar Essas duas tonalidades Que eu fiz com vocês Que eu mais gosto E ó Vai ter que é macio Gostosinho Esse negócio de pincel Não tem muita regra também Você utiliza da forma Que você se sentir mais confortável Da forma que você achar melhor Eu adorei as tonalidades Ela tem uma pigmentação boa Dá esse ar de saúde Esfuma bem E o pincelzinho Por incrível que pareça Gostei de aplicar o blushzinho com ele Achei que esfuma As cerdas são bem suaves Esfumou bem Ficou bonito Junto com essas duas paredes Eles lançaram uma outra Com blush Contorno e iluminador Que é Check Play Tem dois iluminadores Mas é um iluminador Cintilante mais puxado Por rosinha Tem duas cores de pó Mais clarinhas Acredito que dê pra usar Mais nessas áreas O qual a gente usa Corretivo Pra poder iluminar Acertar o corretivo Tem esse blush Que é bem rosadinho Tem um contorno Que é bem suave Olha, é muito suave Dependendo do tom de pele Ele age melhor Com um blushzinho Bem levinho Pelas tonalidades Dessa palitinha Serem um pouquinho mais claras Acredito que atenda melhor Quem tem pele mais branquinha Mais clarinha Como eu acho esse iluminador Bem rosadinho Eu vou utilizar O iluminador Da Angel Spark Aqui a gente tem Um pincel F56 Que vem dizendo Que é um pincel iluminador Acentuado Bem acentuado Confesso que eu não sei Como que eu vou Aplicar iluminador Com esse pincelzinho aqui Acredito que ele Atue melhor Como corretivo Aqui, ó Acentando o corretivo Talvez Será que é pra deixar Bem certinho aqui Nessa área? Mas aí vai deixar marcado, né? Acho que não vai dar certo não Aqui embaixo da sombrancelha Eu tô procurando Mais possibilidades com ele Será que é isso? Esse iluminador é bem bonito Ele é um iluminador mais pérola Não vou continuar com ele não Vou voltar com aquele pincelzinho de blush O F70 O que eu gosto mais é de esfumar mesmo Acho que fica mais natural Esse iluminador é lindo E a pele tá finalizada Primeira parte desse vídeo Utilizando os últimos lançamentos De produtos em pó pra face E os últimos pincéis faciais Agora a gente vai partir Pra área dos olhos Vamos testar os pincéis pra olhos Foram as nove palhetinhas De sombras Pocket Vamos esfumar isso aqui Pra ficar mais leve E aí